oi galerinha no meu canal tô brincando esse vídeo vai ser eu explicando por que eu não boto efeito nos meus vídeos então é isso olha eu faço um vídeo manda pra internet é porque eu não tenho aplicativo de efeito e tal se eu não tenho aplicativo de efeito eu vou gravar o vídeo e manda pra internet né é isso e também é tem muitos aplicativos de efeito e tal só que eu instalo não dá certo e tal e demora que só e é difícil de botar eu acho que eu não sou acostumado a fazer isso né eu acho aí se você gostou deixa lá que se inscreva no canal é isso e fui